Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos falar um pouco, né? Eu quero que vocês entendam que no Itália não é só trocar as coisas, trocar porrada É, né, hoje eu tô aqui no camp, né, não tem luta marcada Acredito que o outro ali também não, cadê ele? Fez bike, como é isso aí? Coringa É, tem luta? Ah, é bom, se tivesse machucado já não ia lutar, né? Vendo o nosso lá é assim, só que mais... É isso que eu falo, aqui no Brasil todo mundo pensa só em se bater Chegar lá na luta é aquela loucura Ninguém se preocupa em defender, em bloquear, em fazer um soltismo A pegar o tempo do bloqueio, o tempo dos golpes, né? Ninguém quer chegar na academia, se matar, e é isso aí, chegar lá na luta Muito daquele jeito, ninguém consegue bloquear um chute, ninguém sabe que não consegue fazer nada, tá ligado? E é, isso que é o problema do Brasil, velho Por isso que a Tailândia, quando a gente vai pra Tailândia, chega lá a gente sofre pra aprender a lutar, tá ligado? Fica planando Ainda mais se chega pra lutar, quando chegar lá pra lutar 5 rounds na base, é uma coisa Lutar 3 rounds em um banco, é a mesma coisa Agora quando você luta 5 rounds em estágio, qualquer golpe que você toma ali, conta Qualquer coisa que você faz, conta Então vocês tem que prestar mais atenção nisso Bloquear, se defender, ter mais calma pra fazer as coisas Não é só chegar na academia e se matar e sair na porrada Porque vai dar certo pro Brasil, mas quem quer ir pra Tailândia é melhor já começar a aprender já Entendeu? Os meus seminários, eu sei qual que é o propósito, cada um tá aqui, mas Acredito que todo mundo tá aqui pra aprender alguma coisa O que eu tô tentando ensinar é isso Todo mundo tá assim, empurrando, a se defender, né? Ter calma pra fazer as coisas Vocês viram, não sei se vocês viram os pais, né? Eu tô sempre vendo, mesmo que eu tome um golpe, eu sei o golpe que eu vou tomar Eu coloco o rio, mano, eu tomo um pulo pra trás, desequilibrando Isso conta muito no montagem, muito mesmo Você tomar um golpe e dá pra trás Às vezes eu só ameaço aqui, o cara já dá uns 3 pulos pra trás Eu nem dei o golpe, parece que eu dei um chutão E já caiu tudo pra trás Então, é o que eu falo, né? Se você pegar um moleque do nível bom aqui no Brasil, vai ser difícil Se chegar na tarde, pegar o plano dele bom, vai ser pior ainda Beleza? Amanhã a gente vai fazer o treino mesmo, né? Mais ou menos o que a gente faz na BKB Splunk Beleza? Então, não esquece de trazer o tênis Tênis, doutor Bucal, lua, vai ser mais ou menos Vai ter spike, vai ter tudo Beleza? Fazer uma adaptada aí pra fazer amanhã Alguém tem alguma dúvida aí sobre o Tairana, sobre... Agora começa a conversar, né? Não dá pra ter conversado na aula Se a gente não perguntando coisa na aula, não quiser perguntar agora Pode perguntar, fica à vontade ele perguntar qualquer coisa Ninguém vai perguntar lá Ninguém tem dúvida Eu percebi que você usa menos volume de gol Sim, mas é eficiente Mas como acontece? Quando eu dou um chute, quando o cara vai lá pra trás O Muay Thai não é igual que você conta o gol O que você conta é o que mais chuta Pode ir lá e dar um milhão de sofrimento Pode ir lá e dar um milhão de sofrimento Se eu não me mexer e dar um xuxicei pra trás É isso que vai contar Entendeu? É a força É a força É a força Pô, Logo, tem doping lá na Tailândia ou não? Não Não, os eventos de stage, assim, não Acho que nem no ano Os melhores venenos estão lá É, eu não sei, eu nunca tomei nada, tá ligado? O máximo que eu tomei foi o whey protein Mas mesmo assim parei porque tava me fazendo subir no clube É, eu falo Mas suplemento, mano É só o arroz no clube É o suplemento Quando o atleta não bate o peso, vale o pé de bolsa? Pé de par da bolsa Pé de bolsa Teve uma vez só, mano Quando o fico foi, toda hora depois explodiu Aí as caras tocou para dar um peso muito baixo E tava chovendo É, claro, né, desculpa, né O fico tem que fazer o peso, mas eu não consegui fazer o peso, né As caras cortou 20% da minha bolsa Aí me deram água lá Tenho uma vez que virei correr 50 vezes no estádio lá Pra conseguir lutar à noite, né Tirado Eu tenho que ter corrido uns 6km ali, 6, 7km Aí ainda fui lutar à noite, né Pra tentar fazer o peso Mas eu já tinha corrido já pra tentar fazer o peso, né Mas eu fiquei muito, muito feliz, gente Muito mal, né Daí cortou 20% da bolsa E teve mais 30 minutos, né Dá 6 mil, tá Fizeram fazer o correr lá pra correr no montão Então ainda lutou ainda É, ainda Perdi a luta Vai fazer alguma coisa? Pra quem é que o cara que tem é batendo mais alto Não tocar, essas coisas Ah, depende do cara Depende, né Depende do cara Tem mais facilidade de andar De se defender Isso aí vai variar muito, né Não tem como falar sem conhecer o cara Não sei, o meu lutador que ele é baixo Já vou treinar um Fazer um específico pra ele Ele é bomzinho Ele é baixo Mas ele pega de novo Tem que criar estratégia Fazer o cara andar e pegar de novo Estratégia de luta é muito complicada, né Vai do treinador ali Conhecer o atleta dele Tem que poder falar Que nem fazer É difícil Tipo Eu pegar um cara que eu não conheço E ir lá e fazer o fone dele E não sabe o que ele faz no rio Tem um ponto forte desse daí Tem que ter uma conexão ali Entre o treinador e o lutador Aí fica mais fácil de trabalhar Lá os treinos A gente A gente A gente já sabe O treino Quem tem um fã Quem tem um fã Quem quer saber o treino É É É É Então É assim o treino É Quando eu tenho luta É Quando tem luta Quando tem um simples ali É Sai seis e meia da manhã pra correr Corre em média uns dez quilômetros De manhã É À tarde De manhã Quem tem problema no joelho A gente não tem problema no joelho Não consegue correr Eles correm um pouco menos Aí dá sei lá Dá uns oito Dá de doito Não É É É Não Quem não quer correr A chance de ir no cidadão da Tailândia É maior Mas se você se treinar Se dedicando Dando o seu máximo Ali a chance já é pequena Imagina o tipo colagem Parceiro É pior Os treinadores falam O que fazer Se quiser fazer Se quiser fazer ou não Vou me meter Agora o jogador que já tem Já é da academia Já Vai ter uma cobrança maior Mas mesmo assim também Se os caras não querem fazer Vai ficar de lado lá Vai ficar só lutando as turcas rumas E é isso Quem se dedicar Vai ter mais coisa Vai chegar mais fácil Quem não se dedicar Vai ficar sempre na mesma coisa Tem cara que chegou lá Tá 3, 4 anos E é a mesma coisa Ganha a mesma coisa Vive mal E assim mesmo Quem não se dedica Então o treino O treino é 6 e meia Sai para correr Daí volta Pula pneu Ou fora Faz soltura Aí depois De segunda a quarta Sexta Faz a mão Faz 6 rounds de sparring Um atalho Aí depois vai queixar Mas quando tem luta Se ficar no meio Ficar no meio Ficar dois caras que me chamam comigo Eu tenho luta Ficar o Rafa E a Carla E os dois que me chamam comigo Daí Deu os meus 30 minutos Aí troca Se ele tiver luta Se o Rafa tiver luta Ainda vai pro Rafa Mais 30 minutos Aí depois vai A Carla Mais 30 minutos Se ele não tiver luta Aí as vezes fica tipo 10 Tem menos gente com luta Que me chamam menos tempo Mas se tem mais gente com luta Aí é pior Pra me chamar mais tempo Mas geralmente O mínimo ali É meia hora Meia hora e quarenta minutos O treino Aí depois do clínico Segunda, quarta, sexta A gente faz ferro Sutil No agachamento Mas com peso bem leve Eu faço tipo Dez quilos No agachamento do clínico Aí bate a foda Na foda Pode ser um circuito Já tem que fazer Menos muito tempo Eu não gosto de fazer Muito a força Eu não gosto de fazer Treino muito físico Assim muito a força Chega na hora da luta Eu me sinto fraco Assim sem força A tarde É a mesma coisa Sabe pra correr Só que aí corre menos Dá uns três Dois ou três Que dá um treino Aí eu volto pra academia Corda Soltura Aí de segunda a quarta Sexta esparra de boxe À tarde Aí depois bate a parador Aí quente de novo Foda os trabalhos Todo treino Acabou o treino Vai lá no júri No saco É trezentos de joelho Barra Trezentos de joelho Tico Barra e abdão Barra são cinco de dez Dez Cinco de dez Dez Cinco de dez É Esse daí é o básico Daí quando tem luta Sempre aumenta um pouco mais Tem um exercício que a gente faz Acho que a galera que segue aí Já deve ter visto aqui Vai ficar com peso nas costas aqui Aí desce Aí sobe O cara bate na barriga Aí faz isso dez vezes Aí lava o peso Vai lá e fica chutando Isolado mesmo Só for Pou 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 Umas dez vezes Aí volta Faz de novo Vai com a outra perna Umas quatro vezes Três, quatro, sete E tem outras coisas que o Léo coloca assim Quando eu tenho treino na cara Quando eu tenho tanto na cara não Eu nem penso no treino né Só vou Só por academia Porque eu sei que eu vou ficar ao dia inteiro na academia Na segunda Quatro, sexta mano Acaba vendo tipo De manhã acaba umas dez Dez e meia E a tarde acaba às seis e meia Às sexta Terça e quinta é mais Tranquilo que eu não tenho SPAR Então a gente só corre Já chega na academia Já vai clinchar Aí quando tem luta Fica no meio né Fica os dois cunhinhos Aí quando dá um tempinho ali Ou se tem um treinador com a parador Se virando Ela vai chutando Aí eu chuto dez vezes Aí vou lá e clube Fica rápido Gente pro Rafael Fica Aí passou um round Aí vou lá e de novo chuto Aí beleza Todo mundo fez isso Acabou A gente chuta Vinte vezes Cada perna Vinte por essa Vinte por essa Seis séries Cinco séries É seis séries Três por essa Três séries por um Três séries por um Três séries por um Três séries por um Depois faz flexão E depois vai dar tiro Cem métro Aí se tem luta né O Leo sempre bota os dez Eu bato Aí bota o joelho Tito bato Aí se tem luta Aí tu faz mais alguma coisa Às vezes ele pode ficar caminhando O joelho levantando assim É com o peso na mão Troca no tornozeleiro Bate o joelho Fica blocando Aí tem outra série de exercícios né Tem o gozão no saco Tu bate trinta segundos Respira Aí vai trinta segundos Tem várias séries Às vezes de manhã Também bate o parador Quando tem algumas lutas Mais difíceis Aí bate o parador também de manhã É pior Acho que não bate o parador de manhã Fica toda a corrida Você tem até a morte Aí tu faz o treino inteiro Quando tu acha que acabou Tem o parador Só escuta assim Faz a mão Você já sabe que Dá pra ter raiva Bate o parador pulando É fácil não É Terceira e quinta Aí a tarde É a mesma coisa Corre, já chega Pula a corda Bate a parador Finiste Aí joelho Baia Mas tem luta também Leva pra paluca Um monte de coisa Fora que já fica na parador a tarde inteira Sei lá Acho que a última vez Que eu tava contando assim Eu tinha me perdido na conta No round 8 98 29 Ele batendo a parador Geralmente fica sei lá Uns 40 minutos Ele batendo a parador Porque as vezes ele fica puxando Puxando Aí ele respira Puxando 2 ou 3 rounds seguidos Aí respira Aí vai mais uns 2 rounds Aí começa a pulmão Depois bate contra o rep Depois chute na perna Vai alterando Vai no dano Fica ali praticamente Paragem inteira E segundo e quarto E sexta também E de sábado Ah esqueci de falar treino De sábado De manhã é só corrida Só corrida De 10km de manhã Aí descansa Aí a tarde Ela ativa normal Corre Bate a parador Fincha Fincha todo dia Todo treino Então Aí pode bativador Fincha Aí faz joelho Então Se tiver luta Bate mais coisa Eu penso Se tem luta Ou não tem luta Aí o treino é básico Tá muito difícil Tranquilo Amanhã ela vai fazer um pouco No emprego Tudo isso aí Você tem acompanhamento Do profissional terapeuta Sou mesmo Não tem nada Tem acompanhamento Do Léo Só Quantas lutas Você achou lá Hoje eu tenho Ah Você ainda tá assim Mas eu tô raro De profissional eu tenho 84 Só de muita Eu tenho mais cinco De futebol De profissional Eu tenho umas 20 Chamou a dois No Brasil Só que aí eu fui pro batalhão Fiz uma Eu fiz uma luta Profissional Ficou lá Fiquei umas sete Aí voltei pro Brasil Fiz mais um Aí quando eu fui pra lá De novo eu fiquei soltando na luta É E você sempre foi Sempre ficou na panca Aí fiquei lá Porque Eu fui a primeira vez Pra ficar três meses Aí eu fui Ficar três Acabei ficando quatro Eles não queriam deixar eu Vim embora Porque eu ficasse lá Falaram Vai te dar academia Vai te dar um parque Você fica aqui Se tiver algum problema Pessoal Vai ficar nascer Eu voltei pro Brasil Aí depois Fiquei aqui Um ano e meio Voltei Arrumar um trabalho só que aí eu não estava mais vivendo o que eu queria, não tinha tempo para treinar, aí eu conversei com o Léo e falei, vou tentar arrumar uma luta na Austrália. Aí eu peguei e saí do trampo, fiquei arrumando uma academia para dar aula, eu estava treinando, mesmo que eu estava na Néstia, dava um tempo que eu ia treinar, até que eu cheguei a fazer uma luta, porque uns 4 meses trabalhando lá e ainda fiz uma luta. Aí quando eu saí eu fui no campo direto, fui lutador do ano em 2015, fui lutador do ano e fiz a luta de um ano também em 2012. Em 2015 eu fui lutador do ano e em 2016 eu fui lutador do ano. Então eu saí da Néstia, comecei a dar aula e tinha que treinar e lutar. Eu ficava a Néstia treinando, lutando, dando aula, fazendo dinheiro para me manter ali, manter minha família. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais quem lutado, tinha meados de todo mundo. Eu tinha perdido para o Cajair, dando aula, tipo... E aí eu estava já programando para ir, estava contando para o dinheiro para ir, acabei perdendo. Mas assim eu não desisti. Eu tinha mais uma luta marcada para umas 2 ou 3 semanas depois que era para defender meu Cinturão Paulista. Daí eu falei com o Léo, comecei com ele, a academia me deu uma passagem, me deu tudo, né? Daí eu peguei, lutei, eu defendi meu Cinturão Paulista, eu ganhei, né? Eu deixei o dinheiro lá na cama do meu filho e fui com ele. Eu fui para Taranjo, mano, fui por 700 reais. 700 reais você trocar dá, não sei nada, 100 dólares, né? Na época, tudo daria 100 dólares, mano. Mas eu cheguei lá, tipo, cheguei numa semana, na outra eu já tinha luto. Então eu cheguei, aí já lutei numa segunda-feira. Aí na quinta da outra semana eu lutei um torneio, mano. E aí fui ganhar, as coisas foram dando certo, né? Daí hoje em dia é mais tranquilo pra mim, porque eu tenho um patrocínio na academia que eu ganho, eu ganho um aluguel, eu moro com o maior da academia, mas eles pagam um aluguel. Pago meu risco também. Fala que eu tenho meus patrocínios que me dão em dia também. Dá pra alimentação, mano. É, só me preocupo com alimentação. Fala o patrocínio, é muito que eu tenho no Brasil também. Hoje em dia é mais tranquilo, mas foda pra chegar. E agora, o problema agora é manter, tá vendo? Tem que trabalhar o dinheiro pra manter. Você acha que você chegou, mano? Tem que trabalhar mais pra manter, pelo menos. E no futuro, vai ficar lá ou além pra cá? Ah, no futuro eu tô espertando, enfim. Mas eu pretendo ser treinador, mano. Eu pretendo ser treinador. Eu vim pro Brasil agora, dando seminário, que eu vi uns moleque da aula, que eu treino no curso, treino isso também. Eu tenho que copiar lá na casa do like, uns moleque lá treinar com nós, pra dar aula. Gostei da experiência. Eu acho que eu tenho paciência pra treinar a aula comercial. Acho que é o pessoal, eu não percebi. Amanhã, rapaziada, amanhã... Hein? Eu tava vendo que o palco estava. É, também. É, sei o que... Assim, eu não tenho pretensão de trabalhar de aula comercial, mas se eu tiver que trabalhar, eu vou ter que me adaptar e tudo. Mas sei lá, eu ainda preciso muito de lutar muito. Eu gosto de lutar ainda. Capazana, rapaz. O corpo tá bem, eu tenho lesão, eu tenho lado. Então, dá pra lutar bastante ainda. Continuar lutando, galera. Eu tô sentindo que eu não quero mais, eu vou ver que eu tô ali. Pô, é verdade que o pessoal puxa pros tailandeses lá ou não? É? E como tu se sentiu quando tu ganhou... Mais ou menos, é. Mais ou menos. Mais ou menos. É que, assim, depende muito, galera. Na onde você vai lutar, por exemplo, os caras da casa, o cara não é, os caras do promotor, se não lembra. Quando você vai lutar por causa do promotor, eu bato, mano. Vai ter que matar ele pra ganhar a luta, né? Já aconteceu até, mandou. Pode matar o cara e mesmo assim perder a luta, né? Não sei se alguém já viu minha luta com o Bonnetto. Foi uma luta que eu fiquei bastante famoso, porque eu ganhei muita luta, e eu perdi tanto é que os apostadores, tá? Começaram a jogar coisa no estádio. Os caras começaram a lutar que era roubo, 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 roubo. Depois, mano, a medida inteira que eu tô falando dessa luta, mano, eu fiquei conhecido por causa dessa luta, tá? Eu perdi. Mas não foi certo, mano. Se eles tivessem ganhados, eu não tinha falado tanto. Mas tem isso, cara. Os caras puxam tudo. Vocês já entram sabendo que vão ter que... Não, a parada é que sim. Os caras foram pra lutar, eu já tava muito na frente com as apostas, tá? Então rola aquela... E como ele ganhou, o cara que apostou nele ganhou muito mais, mano. Acho que é, mano. O cara que apostou no meio ia ganhar muito mais se eu ganhar, assim. Mesmo em estádio rola muito isso. É. E como tu se sentiu quando tu ganhou o cinturão do Omnoy, pô? Ah, foi da rota, mano. Porra, mano. É o cinturão do estádio, é a coisa mais difícil que você tem pra ganhar na Tailândia, mano. Era meu sonho, mano, conseguir cinturão do estádio. Ainda tem mais a função, claro. E aí você era um dos sobjetivos. Eu vou seguir, né? É foda, velho. Você chega, você quer uma coisa, você... Você não está desesperado, né? Não estou desesperado. Trabalhei muito pra chegar na Tailândia. Mas quando acontece, é um choque. Tudo bem, velho. Eu tive até... Em relação, assim, coisa profissional, sei lá. Um cargo no trabalho, velho. Você quer muito e aí, de repente, você consegue. Você fica de tudo. Por mais que você tenha trabalhado. Você merece. Porque ali você fica de tudo. Caralho, você viu? É bom. Bom, pra quem tem pra lá, acho que eu falei, cara, mais forte. Como é que é hoje lá? Fala pra você. Ah, velho. Tá falando... Tipo assim, quem quer ir pra lá, obrigado? Tipo assim, o treinador não vai se dedicar antes do atleta, velho. Tu não vai achar que você vai chegar lá, vai ter um cara lá, mano. Pra se doar 100% pra tudo. O cara vai chegar, mano. Vai chegar a pouco de todo mundo que chegou, velho. E daí você vai, mano. Conquistando respeito ali conforme você vai treinar. Se treinar forte, se mostrar que você quer parar, os caras vão se criticando. Igual foi comigo e com o Léo, velho. Quando eu cheguei lá, eu não treinava com o Léo. Era um outro treinador lá, mano. E o Léo viu que eu gostava de treinar, viu? Tanto é que eu voltei, ele chegou do lado. Agora você vai vir pra treinar com o outro. 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 Daí a gente foi conversou, velho. Sabe quando eu lutava três rounds? Lutava em Bangkok mais três rounds. Luta mais tranquila, sem ser estádio, aposta. Era uma coisa, velho. Não tinha tanta cobrança em cima de mim, né? Não tinha aquela parada de cuidar dinheiro envolvido, de aposta. As coisas eram mais tranquilas, velho. Não tinha aquela conversa de eu estar em casa no horário certo. Ou de eu comer no horário certo. Só que aí em parte do momento que comecei a lutar nos estádios, aí mudou, mano. Aí acabou, né? E nove horas da noite hoje em dia tem que estar domingo, né? Que eu to treinando com o paluco. É nove horas da noite domingo, mano. Eu tive que mudar minha alimentação inteira. Porque antes de 2019 ele foi entrar no estádio. Mas antes o pessoal comia besteira, fala-se de detalhe. Comia hambúrguer, pizza. Essa era a minha vida assim, né? Ele ainda não era acostumado com comida direita. Ele gostava muito da comida até no meio. Então foi difícil. Depois comecei a entrar no estádio muito. Aí a primeira vez que eu perdi, assim, eu quase ganhei, tá vendo? Eu perdi com o mesmo detalhe desse terreno. Aí eu comecei a falar. Não é certo? Tem que mudar a saúde. Se quiser evoluir nesse estádio. Fiz que vai ficar bem. Vai ficar com o corpo bem. Dormir bem pra poder treinar bem. E aí muito... Eu lembro que um tempo atrás, assim, eu tava... Um começo de relacionamento, tá ligado? Daí é... Faltava, sei lá, umas três semanas pra luta aí, né? E eu pensei, ah, vou dar uma volta pra ela que é. Meu namorado, um mês que eu ia dar uma volta, assim, nas perninhas que tem. Nas perninhas que tem de milho, assim, tá ligado? Aí a gente foi, tava com o nome, e foi e encontrou um treinador lá na cidade. Dois treinadores. Aê, louco! Aí os caras foram para o pilhão. Aí foi pra mim, tava de boa pra mim, sei lá. Três semanas não vai dar, né? Ah, fui treinar na segunda-feira, né? Tô dando um discurso lá, né? Fica aí na hora de passear. Tá precisando o quê? Tá precisando tá aqui de pé? Fica aí, mano. Poxa, de palácio. Do lado, do lado. Aí ia fazer o negócio. Vai dar o soco. Ah, tô dando soco errado. Tem que pôr na noite. Poxa, mano. Olha a foda aí. A gente aqui reclamar. A gente já vai reclamar. Na academia, o ditador não abre a boca. O Léo fala só, isso aí já entra. Uma vez o Cajaíra foi questionar. Tava eu e ele na parada, assim, chocando. Aí ele falou. Ah, vira, mas faz mais assim. Não lembro o que que era, mano. Ele falou uma coisa. O Cajaíra foi falar assim. O Cajaíra, hein? Foi falar. A mais. Mas não tem nem tempo de terminar a parada, mano. A mais o caralho. Vai, faz flexão aí. Aí tá precisando o que? Só porque você ganha uns kits que você acha que é famoso. Por que você ganha? Vai, faz flexão. Foi lá. Toda vez que você fizer flexão, você fala a mais, a mais. Foi lá. Foda. Foda. Quem teve já um pouquinho da área aqui, ninguém foi para o Futebol. Mas quem tiver a oportunidade de conversar com alguém que foi para lá, mano. Pode perguntar do treino meu e do Cajaíra, mano. Vocês vão ver que o bagulho é verdade, né? Claro, mano. Os que mais sofrem assim no treino é eu, Cajaíra e agora tem a Paloma, sabe? Assim, todo mundo treina bem, né? Mas o resultado do Léo, mano. É foda que a parte psicológica não conta muito, mano. Já deu muitas vezes eu ir embora para casa, mano. Chegar em casa e chorar, né? Um chuveiro, assim, tomar banho, escutar e encontrar totalmente um gol. Mano, você ganha a luta, ganha a cinturão e parece que não muda nada, mano. Então é a mesma coisa quando você era iniciante lá do começo, mano. É a mesma cobrança. Tipo assim, a cobrança é maior ainda quando você ganha de treino. Porque aí, mano, se você erra, mano. Pô, mano, tem mais de cem lutas e tá errando o soco, não sei o que. Pegado? É foda, mano. É foda. Então, cada vez que você vai alcançando mais coisa, as coisas ficam mais difíceis. É, por isso que às vezes, mano. Eu sou meio chato, assim, nesse tempo porque não tenho muita paciência. Mas nem porque eu não aprendi as coisas, né? É, porque eu falei com os meninos. Eu tava pensando em os meninos. Mas tinha acabado de mostrar tanto que era a posição. Aí, como eu ficava fazendo errado, né? Pô, mano. Aí, agora eu entendo o que eu faço, né? Então, eu entendo o que eu faço agora. Mas é isso, né? Mais alguma pergunta? Quem é que tem o que tem o que tem a gente? Tem um atleta mais experiente que eu não sei fazer daquela? O quê? Tem um atleta mais experiente que eu tenho idade também, que ele não vai fazer daquela? Ah, mas faz o carro. Faz o carro. Faz o carro a gente quer de empresa, né? Faz o avião de empresa, né? É, a gente tem idade muito pobre, gente. Tem um toço, né? Se o pôs com o cão de San Chael, tem quarenta anos, tá lá lutando o pai-pá. Vai, tá jogando, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, já o que fez. Já passei essa coisa. Principalmente os caras no teu carro técnico. Eles que eram os gringos que tá, mano. Começando por instalar uma faixa. Você veio de degrau, né? É. Eu tô no estado. Tipo, se eu não tá 3 rounds. O máximo que pode não tá 3 rounds é tipo... Porque agora tá crescendo muito os eventos 3 rounds lá. Tem o torneio do Raja lá, que eu lutei, né? Agora pode ser gol de novo lá. Mas não sei, né? Talvez eu vá lutar, mas eu vou ficar o anuco em mim que é de 5 rounds também. 5, tem 3 rounds também. As lutas principais são 5 rounds. E as lutas principais são 3 rounds. Mas esse cara tá meio que acabando 5 rounds. Tem poucos eventos que é bom que tá fazendo 5 rounds. Que é o evento da Petting Dias. Tem o da Sossomai também, que é no Raja. Fora aí, tem o do Coisa Nui, aquele que eu tava vendo agora pouco. Eles fazem 5 rounds. E eles fazem esse tema de julgamento legal. E eles vão mostrando, aliás, o resultado do round, né? Porque eu falo que é o virtual. É da hora, assim, né? E tem uns outros eventos que acontecem fora do Bangkok também, assim, do round. Mas assim... Então você chegar na cara e lutar, não é difícil, né? Você pode chegar lá amanhã e no outro dia já lutar, entendeu? Aqui, mano, você vai tá preparado pra não ficar. Tem que ter uma academia que esse cara vai cuidar de você. Já teve até que a gente chegou lá. Foi pra Bangkok, ficou lá, mano. Fez 3 lutas, apanhou as 3, não ganhou e foi embora. Eu cheguei lá, mano. Eu fui pra Bangkok porque eu já tinha umas lutas aqui, mano. E comecei no começo, né? Lutando na VAR, pegando os caizinhos mais de boa. Foi aí, foi subindo. Fui ganhando, fui ganhando. Aí fui pra Bangkok lutar 3 rounds. Aí ganhava, perdia, ganhava, perdia. Ficava em Bangkok porque... Até eu chegar no... Sublimar ali uns 3 rounds, mandou óbvio. Depois fui pra 5 rounds. Eu comecei a lutar dos estágios em 2019, né? Pouco tempo ainda, né? Pouco dificuldade. Até umas 10 minutos nos estágios, 5 rounds. E aí agora, hoje em dia, só luta 5, né? Só evento grande. Tu tem contrato com o Raja? Exclusivo ou não? Pode trocar? Pense pro ônion ou não? Não contrato, né? Então... O negócio... O meu motor... Ele deu pra lutar numa promoção que se chama Kiat Pest, né? Uma das maiores promoções da Tailandia. Então... Geralmente só luta eventos deles. Não sei se vocês reparem, mas quando posta lá... Raja Dominando... Coloca RWS... Um sinalzinho de mais... E coloca um outro símbolo. Que é uma promoção tailandesa, tá ligado? Que é a lutadora de promoção. Lá tem muito disso também, tá ligado? Assim... O cara que luta no evento do Hapk... Ele não vai lutar no evento do ataque, tá ligado? Eu, assim... Isso é muito complicado, né? Nem com outro jeito, né? É meio que... Às vezes vai até um evento especial... Aí vai... Pega o caminho rápido, o caminho do ataque... Bota o pau do barulho, né? É um evento especial. O Raja tem isso, né? RWS vs PT&D? É... Às vezes eles fazem os eventos assim, né? É... Mas é só lutador da PT&D. É... O último... Acho que o último agora foi da Kiat Pest. É... Só lutador da Kiat Pest e a gente da RWS. Acho que... A gente ia se parar assim. Nossa... Já pensou ir pro ônibus ou não? Lutar o dia de quatro horas? Ah, eu já fui, já. O cara já me chamou de inferno. É? Só que não sei se vocês repararam. Todo evento que tem... Alguém quebra alguma coisa... Ou quebra a mão, ou quebra o nariz... Não dá... Não dá para a luvinha nem nada... Não dá para a mão aí, tá? É foda, né? Viabada agora, foi, tá? Quebrou a mão, né? Aquelas 3, 4 meses paradas. Foda. Aí quando não compensa, né? Aquelas 3, 4 meses paradas. Tudo bem, você paga cirurgia, para tudo, né. Só não vai pagar os seus... Salários em um mês, né? Aí tu vai depender da luz, só pra conta. Pode ir. É foda. É um risco, né? Tipo o dinheiro é bom, é bom. Mas se você quebrar uma mão, quebrar alguma coisa... Tá tendo bastante repercussão, né? É, por causa do dinheiro É, por causa do dinheiro Que é um evento bom Paga bônus Paga bônus Paga um monte de coisa Tá na vez que colocou o dinheiro Dá o sangue Mais alguma pergunta? Qualquer dúvida Você tá no cara e pode ser com mais dinheiro nessa Eu tô 140 143 pounds Lá eles falam em língua Então dá 63 e meia Eu tenho 65 Geralmente em treinando eu peço 68 69 Agora que eu tô de pé assim Porque no Brasil eu tô mais pesadinha 7 e 2, 7 e 3 Pesadinha É, pesadinha de tarde Eu sempre me vi Pesa 6 da manhã Não houve nóis, você pesa 6 da manhã E 11 da manhã Já tem que estar no estádio Geralmente quem luta 140 143 O homem não vai lutar 147 146, 145 Porque não dá pra tirar muito peso Da vez que eu lutei pelo cinturão Eu pusei 146 pounds Mano Eu fui, tirei o peso A ansiedade não conseguia dormir Peser Mesma coisa, não conseguia dormir Aquela muito pouco tempo de luta Se lutar eu meio que virarei no RWS Não é Deus que eu lutar virado A sorte eu tava muito bem treinado Porque desse momento eu ia morrer Consegui lutar bem Tranquilo É isso, depende de onde você vai lutar Tem que ter evento no RWS Apesar de que não é Quase dois anos, sei lá Você perde na sexta-feira meio dia E vai lutar no sábado 9 da noite Dá pra você fazer um peso menor Depende de onde você vai lutar Pode? Não, não Fazer uma pergunta depois Você entendeu o porquê Quem sabe Quanto custa para treinar um mês na Taiwan? Se o William vai ficar lá agora Não conhece ninguém Vai ficar um mês na Taiwan Juta aí Dois e meio Dois e meio Mais alguém Passagem por tudo? Não, não, não Só pra chegar uma Alguém aí Chuta Eduardo Quanto acha que é? Dois 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 Dá um mês aqui na Taiwan E a gente ainda tem a ideia De que na Taiwan De qualquer jeito Pode ser O que a gente tem até No Lobo Palácio Que conta pra gente Tempo que ele tá aqui A visão que ele tem Os treinadores brasileiros E não vou nem falar De atleta Do dia a dia Dentro das academias E aí a gente vai chegar No ano que a gente sempre Tá batendo na federação Há um problema Que passava até com vocês antes A questão de falta de profissionalismo Falta de profissionalismo Ele tá falando aqui Pô, não tem... Nove horas da noite Era o horário que ele tava lá Com o meu esposo do El A falta de profissionalismo Não há reflexo Em tudo O pessoal começou aqui Ele falou Pô, aqui o pessoal chega atrasado E acha que é normal Vocês conseguem entender? Aí a gente tá pagando E... Não, no comercial Até o professor O professor chega O exemplo é mais É isso que eu fiz aí Eu fui pra dar seminário aqui, né Daí tinha esse evento que eu ia Pô, os caras marcavam Oito da manhã O seminário começavam as nove, entendeu? É a mesma coisa com o evento aí Um monte de eventos de noite Aí é assim, né Os caras marcam, tipo Dez da manhã Aí começam duas letais, tá ligado? Os caras, mano Tá ligado? Como que você vai valorizar um evento E não tem... O atleta já entra desengastado Já entra... Aí fora que tem um milhão de minutos, tá ligado? Aí atrasa Pô, é normal Eu, por exemplo Eu vou patrocinar um evento Como que eu vou chegar Pra patrocinar um evento Que é mó bagunça, tá ligado? Tudo pra lutar lá Todo, mano Jogado Lá Aquela bagunça Tem esse pancão Lá no Pacalção É tipo Sei lá Assim, tudo bem A música, né Todo mundo escuta Esse tipo de música no Brasil É normal Mas eu acho que O primeiro passo, mano Pra melhorar é ter que Previmento do horário Como que eu vou colocar um evento Na televisão Se eu vou atrasar o evento, né Por isso que lá na Tânia Eu não atraso, mano Porque a maioria dos eventos É tudo na televisão Porque eu luto assim E os eventos de Barça, mano Não atraso, né O batom de stage ali, mano É nove horas É nove e quinze começa, mano Oito horas do jogador Ele tá tudo lá, mano Principalmente da primeira luta Ele já tá tudo fazendo a mão, mano Aí chega, luta e ganha Aí vai embora Aqui eu acho que Aqui eu acho que É que é foda, mano O Muay Thai no Brasil Ninguém vive do Muay Thai Ninguém vive de ser só treinador de atleta Ou o atleta vive só da luta, né Todo mundo tem um trampo pra fazer, né Ninguém trabalha com outras coisas Ficar personal Ninguém consegue só focar e treinar Então, meu Que a hora que todo mundo vai pra academia Vai pra se divertir Aquela bagunça, né Com a academia E o atleta que devia treinar sério ali Fica conversando na hora do treino Falando Chega Aí tem cara que chega pra treinar atrasado E o atleta ainda vai embora cedo ainda Porque tem que trabalhar É foda É foda É Se abrir uma Uma academia Escuta em Lânia no Brasil Não vem Não vem Mas vem Pelo perfil dos... É diferente É porque lá é cultura dos caras, né O Muay Thai lá é cultura mesmo Todo mundo O Léo vive um vício Os caras no mês que moram na academia Vem um vício Ninguém tem outro trabalho Sem lutar É no máximo que os caras fazem Sem apostar, né Que é no mês pessoalmente Já apostar Mas Não tem como Tem mãe que chega lá Deixa o filho na academia Porque lá E o filho vive na academia, mano Escola de manhã Vá para a escola Volta E treina É diferente Vem lá, mano Tem cara que vive disso Só dá dinheiro Os tailandeses não Quer dizer, mano Tem cara que Os tailandeses tem casco Tem cordão de ouro Tem tudo, mano Porque os caras vivem disso É diferente do Brasil Não vem na realidade Nunca vai ver, mano É uma cultura diferente O mortal já é na cultura É diferente Por isso que nunca vai ser igual Acho que nunca vai ser igual Até criança ganha bastante dinheiro lá Mas tem umas lutas que ganham 100 mil bar Não sei o quê Tem umas crianças que é especial Que você vai colocar aposta ao fundo Mil, dois mil bar Mas nem as crianças que ganham Mas os apostadores Pode crer Sei lá Dois milhão Aí ele fala Você ganha na verdade Pode crer O que acontece Acontece que ele ficou Até empregado O que foi O que foi O que foi O que foi Eu acho que o Rafini Eu acho que o Rafini Acho que ele tomou as mãos ali Qual? Acho que quando o Rafini tomou as mãos Ele meio que ele É, mas o que ele quebrou É, os caras dele não gostam dele da academia E ele viu que ele tá lá no combo, ele tá escondido, passa e descobriu. Daí foi um problema que deu, só que ele ia voltar do cara também, né? Parece que ele torceu muito lá, que teve um abraço, né? Mas nunca mais ele tá lá mesmo. Seis anos que tu tá lá, alguma vez tu mandou pro Léo assim, pô, eu não vou dar um gordinato, eu não vou dar um gordinato muito legal. Não, não, eu tô ligado, né? Eu tava segurada, pô. Eu tô segurada, pô. Eu tô segurada, pô. Não, tá ligada. Agora eu tô treinando muito, segurada. Eu tô segurada, às vezes eu tô segurada, né? Eu tô segurada. Não, mas eu não sei qual é o muito. Ainda mais, não. Hoje o dia é mais difícil, tá ligado? Hoje o dia é mais difícil. Mas quando começou assim, eu não tava nos estados, eu falei, mano, sempre que eu chegava num ativo, eu tava no lugar, eu ia levantar da cama. Quando eu levantava, ia com a dedinha no ativo, eu falei, ah, só vai correr hoje, fazer massagem, entendeu? Aí fazia a missagem, correr uns 10 km, aí ia chegar na dedinha, fazer a massagem. Cara, muito fazer, mano. Chegava no ativo, eu ia correr e eu tava pensando, cara, isso é só massagem, né? Direto, direto, cara. O bolo é perto que eu venho pensando, nossa, isso vai ser massagem. Aí chega e tem que treinar, cara. Aí assim, tipo, eu não consigo nem levantar rapidão. Aí eu ligava pro Leandro e falava, pô, ele levantava, se for essa é a etagem mais tranquila. Aí sabe que é um lado de três espíritos, né? Mas, esse é um treino pra vocês, então, tem um treino humano não, né? Os seres humanos não vai, né? É, não tem problema. O melhor é que ele deixa de um atador só pra ti, todo aquele treino. Provavelmente. É, ele só treina eu, o Kajaíba, a Paloma, Alícia? Ajuda a Alícia só, ela ajuda, eu tô mandando a Alícia. É, agora tem uns pais no meio, lá do treino, acho que eu treino com a equipe, mas aí sempre tem uns pais também na academia. Aí cada pai, assim, às vezes tem uns jogadores, né? Aí a galera que vai de pé, assim, né, fica rodando com os outros treinadores mais novinhos, né? Não, é, tipo assim, eu sou treinador lá, mas não fico, tá no meio também. Aí pega você que tá lá de pé, né? É mais três ralas, tu vai pro saco, mas vai com inchado, porque inchado é ele, tá? Fazer outra coisa, né? Tipo, se ele quiser ir lá pagar e só ficar assistindo, não pode, né? Se quiser ir lá pagar e correr, só bater a palha do outro, pode, né? Você pagando pode ficar... Mas, tipo assim, a chance de você lutar é pouca, tá? Você não vai querer que você luta. Se você treinar só, amanhã a boca, você ainda não tem porquê, tá ligado? É porque o melhor comentário que eu atendi, tipo, é que é o melhor comentário... Qualquer que você tem noção, como os arquitetos particulares, como os que não tem no entorno, tem no entorno... Não, 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 tu não vai puxar palha do outro. Não vai puxar palha do outro, tu vai bater com os pais, né? Pelo menos vai ter batido, não vai puxar... Não sei, tipo assim, vai no treinador, tu gosta de puxar palha do outro, né? Daí ele pega um cazinho lá, um pega um cabelo e outro, o que aconteceu de dia vindo nosso, eu não queria ir para bater com o brasileiro, só para bater para o parador com ele, ajudar a eliminar a cura parador, mas se você equipar ela para começar, você não vai seguir para o parador, você vai lá, pode ir para o treinador de currado, não consigo correr, só pular fora, pular fora, bate para o parador, um, dois rounds, cansou, pode parar, não é assim, não é a sua obrigação, mas você vai ser tratado igual a uma comissão, a mesma coisa, lutador quer ir lá, não quer se forçar, vai ser tratado igual a você, ah, cansou, não tem problema, mas vai lutar muito, se lutar vai treinar, vai meia boca, ficar lutar no pulque, solta. A gente já tem muito mais que a gente tem muito mais que a gente tem. Ah, tem dificuldade que a gente tem mais. Porque é difícil, às vezes você pega, às vezes você perde. Como a gente não tem que ser na Cala de Chave. A gente tá luta até tempo. Mas estamos muito pouco aqui na Cala de Chave. Na Cala de Chave, duas vezes. Então não sei lá, mas foi isso que eu vim na Cala de Chave. É difícil aceitar que eu vim na Cala de Chave. Foi difícil aceitar que eu vim na Cala de Chave. Mais alguma coisa? Qual é a quantidade dos spires lá? Leve. Mais spires de boxe os caras se pegam. Aí é difícil fazer spires, porque tu nunca vai estar 100%. As canelas sempre estão à meia boca. Daí se ficar se matando na hora que vai chegar ao otário, vai chegar tudo quebrado. No boxe ainda é mais de boca. É só mão, né? Mas no corpo, na cabeça e tal. Aí até os treinadores falam, o corpo pode bater. Só cuidado na cabeça, só. Mas minha aluna de spires é 16 onças, é gigante. Então tá pra ir no boxe um pouquinho mais curto sem se machucar. Mas spires de mortais, geralmente é sempre... É pra perguntar ali. É tempo? Ficar tempo de bloqueio, né? Tempo de dar soco, dar o tipo ali. Aprender a fazer spires. Aprender. Eu falei hoje. Mas eles só chegar lá e querer se matar. É óbvio que ali chegam uns gringos dois lá, né? E quer matar os moleques mais novos. Aí quando chega os caras maiores, mais pesados, aí os caras vai na manhã. Já aconteceu isso daí. Chegou um gringo lá, mano. Pegava as meninas e metia porrada. Aí eles diziam, ah, não, uma casinha, mano. Pessoal, só fez dois caras grandes com ele só, mano. Pessoal, os caras grandes com ele. Aí porque ele tava morto, aí foi as meninas, entendeu? Aí foda. Tem uns... Principalmente o Russo, mano. Russo sempre fora, mano. Esqueciam. Tem vários caras lá. Já prepara já, hein. Pra ser livre, eu falei. Aí tem uns caras doidos, assim, mano. Já aconteceu até de cara sem expulso na academia. Fazer leitura, assim. Um brasileiro, assim. Aí foi e fica. A academia fica mais... Ok, mano? Tá todo mundo lutando direto ali. Vai chegar na academia. Se bater, se quebrar, se matar. Vai lutar com. Vai se quebrar na academia de graça. Aí, na hora de ganhar dinheiro, a gente tá tudo quebrado. Quando eu cheguei lá, mano. Já cheguei pra fazer seis lutas ali um mês. Então, mano. Mas eu pensei que vai a milhão na academia. Quando eu tô já lutado. Já lembro mais ou menos das pernas de uma luta anterior. Aí tem que voltar a treinar em dois, três dias. Pra lutar daqui uma semana. As pernas não recuperam, tá ligado? Então, tu vai tentando fazer um negócio mais de gol. Pra recuperar. E treinando bem. Pra poder lutar de novo. Hoje em dia, só luto depois. Se eu lutar cinco rounds. Eu só posso lutar depois de 21 dias. Então, dá pra tirar uma semana de gol. Uma semana de gol. Porque você quer um gol e tá de novo. Não sei se eu for lutar fora da Tailândia. Aí dá pra lutar. Depois da luta, você descansa quantos dias antes de voltar a treinar? Uma semana. Uma semana. Se eu lutei no sábado, eu volto treinar só na outra semana. Nessa, eu vou dar de seis minutos. E o programa acabou pra treinar na semana. Hã? Nesse mês, você fez seis minutos. Ah, é. Não. Aí, continuou. Eu voltei no torneio em Macau. Fiz duas lutas. Aí voltei pra Phuket. Deu uma semana. Voltei a treinar mais ou menos assim. Tava treinando aí. Lutei em Phuket na mesma semana. Eu voltei a treinar e eu lutei. Só que quando eu tava olhando pra lutar em Phuket, os caras me chamam pra um torneio em Banfó. Foi do Toyalpa. Não sei se você sabe. Foi do Toyalpa. E era três lutas na mesma noite. Só que aí, os caras chamou. Só que a gente podia saber que ia lutar em Phuket. Aí, nesse tempo que eu tava sem postar nada, sem falar nada. Aí, eu olhei e falei, ó. Luta mais. Tem que eu não machucar as pernas. Que o negócio tava três lutas aqui em uma semana. Falei, o torneio tinha que ficar três lutas. Aí, eu falei, porra, não sei que foda. Aí, eu consegui lutar só com o chame, moleque. Aí, ganhei a luta. Aí, fui pro torneio. Falei, ó. No torneio, foi 62 quilos, tá ligado? Mas, a gente lutei todos eles. O primeiro, eu vou tirar o primeiro áudio. O segundo, eu vou tirar o segundo áudio. E o terceiro, eu vou tirar o primeiro áudio. Aí, tu vai resolver dois anos. Daí, não tem dois torneios, menos um dos. E não vai lutar de cinco áudios. Vai dar um feliz, né? Vai dar um feliz. É... O acervo, o acervo, o acervo, a cara é um acervo, é um acervo, é um acervo, é um acervo, e um acervo, é um acervo, é um acervo, e um acervo, é um acervo, é um acervo. É um acervo, é um acervo, é um acervo. Não, tu chega, tu pega o acervo na hora. É só que tem o passaporte, a vacina é febre amarela. Agora, eu acho que... Agora eu não tava precisando do Covid, não. Depende da época, né? Tem vezes que você quer vacina do Covid, ou seja, não. Mas da pedra amarela, não precisa ter, né? Vai só chegar na hora, você fala, o que é o Brasil? Aí dá três meses, tu pode sair com o país do lado ali, e depois voltar. Não como você fazia isso, né? Vai voltar e ganhar mais três meses. Tipo, o problema não vai valer, vai ficando mais difícil. É, turista, é. Mas conforme tu faz isso, vai ficando mais difícil, sair e voltar, você vai falar, pô, você não tá de turista aqui mais, tá? Então, tipo assim, vai... Faz uma vez. Vai sair de avião, que é mais barato, mais... Começou a sair do avião, e a passagem era pura, chegava de manhã e voltava à noite, né? Daí deu certo numa vez. Aí depois eu fiz um vício com uma van lá. Pegar van, vai tomar laser, as caras já mamaram, aí já voltam, já ganham mais três meses. Só que hoje em dia, eu tenho que usar o vício muito grande, porque do lado não tem, né? Sem vício, os caras podem poder cortar. No caso do bairro, o bairro foi importado, né? Aquela manquina, nós estávamos assim, nós estávamos na época do Covid, estava só o Covid estendendo, né? Era automático o vício. Você não precisava, né? Imagração do caso do Covid, com aquela aglomeração, as caras estendiam automáticos. Foi, foi, foi. Na caixa, quando eles estão lá, agora não vai ter mais extensão, e não tem nenhum país aberto do lado. Porque no Brasil, o quê? Eu estive embora no Brasil, aí nós arrumamos um esquema na Malásia, quer dizer, ele arrumou lá para a Bárbara. A Bárbara foi, deu certo. Só que na hora que ele foi, na hora dele voltar, ele perdeu o voo, que era para ver que os polícias estavam esperando ele no esquema, né? Aí, terminou todo esse viagem, tem que parar no Brasil, de volta. Aí veio e fez seminário. Foi seminário aqui. É fora, é. Sai fora. Eu falei, eu fiquei tipo, mano, com medo de sair também, tá ligado? Aí arrumou o esquema lá em Banco Alto do Gosto, e eu não precisei sair da Taranta, entendeu? Nossa, né? Teve uns moleque que saiu, mas foi de novo. E não tem como, não tem como conseguir, um supermanente. acho que nem você casar com o Taranta, um bispo. É muito dinheiro que tu pagar, para ter um bispo mais ou menos. É, os Taranta, um bispo. É, os Taranta, um bispo. Se não tiver dinheiro, tu não vai ter problema também. Mas se não tiver, não vai ter problema. Alguma pergunta aí? É isso, pode descansar então. Amanhã não esquece o tênis, e a vontade também de treinar, hein? Que amanhã não vai treinar. Principalmente por aquele lutador aí, que eles davam. Já tem, já prepararam. Parou? Parou. Pessoal, algumas pessoas não vão estar amanhã, talvez. Só queria agradecer, agradecer de vocês. Também ao longo. Como eu falei no início, algumas pessoas não estavam.